TARTE DEMAIS A sua ingratidão seria o meu coração, essa que me mata Você jurou um amor eterno, fluido e sincero, eu acreditei Com todas as forças do meu coração, sem pensar em questão, a você me entreguei Agora eu vejo quanto fui errado, pois fui enganado e passado pra trás O seu novo amor também me deu um fora e você volta agora TARTE DEMAIS TARTE DEMAIS TARTE DEMAIS Não fique a mim e espera que a minha boca era que não volta mais TARTE DEMAIS TARTE DEMAIS TARTE DEMAIS A sua ingratidão seria o meu coração, essa que me mata Você jurou um amor eterno, fluido e sincero, eu acreditei Com todas as forças do meu coração, sem pensar em questão, a você me entreguei Agora eu vejo quanto fui errado, pois fui enganado e passado pra trás TARTE DEMAIS O seu novo amor também me deu um fora e você volta agora TARTE DEMAIS TARTE DEMAIS TARTE DEMAIS Não fique a mim e espera que a minha boca era que não volta mais TARTE DEMAIS TARTE DEMAIS A sua ingratidão tem em meu coração, quer dar-te demais, dar-te demais, dar-te demais. Não fique a minha espera, que ele é louça, ele não pode falar mais, dar-te demais. É tarde demais, men, e que o seu povo foi tarde demais, agora já.